Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Jefferson. E hoje, para conversar com a gente, a gente tem uma pessoa muito especial, também da Podosfera. Você quer se apresentar para a gente? Olá! Meu nome é Gabriela e faz duas semanas que eu não bebo, quer dizer... Bom, eu sou o Gabi. Para quem não me conhece, eu sou lá do Dragões de Garagem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Não dá mais para falar de dinossauro. É isso, espero que o episódio seja muito legal. Vai ser, com certeza. Todo mundo gosta de dinossauros, né? Com certeza. Eu sempre falo que se a pessoa não gosta de dinossauro, é porque ela já tem um problema muito sério de caráter. Eu acho também. É tipo não gostar de samba. Você não gosta de samba, Gabi? É... Tá, mas você gosta de dinossauro. Comecei bem, né, gente, no hosting. Beleza, então, antes de ir para o episódio, dá aquela divulgada nas redes sociais. Bora. Se você quiser e puder colaborar com a gente, entra lá na barra do Colabore, no nosso site. Tem lá duas plataformas de colaboração financeira, que é o apoia.se barra lociência ou patreon.com barra lociência. Além disso, para ajudar o projeto a continuar crescendo, você pode fazer aquela divulgação do podcast, aquela avaliação do iTunes e de outros agregadores, porque ajuda bastante a gente a tornar o projeto conhecido. Nas redes sociais, você também pode entrar, dar aquela curtida. Todas somos barra lociência. E o nosso hosting interino, esqueceu de falar, mas o nosso site, para você entrar e ver a aba Colabore, é www.alociencia.com.br. É que se você olhar na pauta, Caramelo, o nosso site é a última informação. Isso a gente faz desde o episódio zero. Tudo bem, mas você falou, você fez referência a ele. Você pode fazer referência a ele. Esse negócio de hosting interino, só que aconteceu no Dragões, né? Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para o contato arroba lociência.com.br ou pelo seu aplicativo de mensagem instantânea favorito, pelo 948870901. Agora sim, tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, alociencia.com.br. Bora para o episódio? Bora. Vamos. Antes de começar nosso episódio, queria falar e agradecer a sugestão. O episódio de hoje foi uma sugestão do nosso ouvinte Richard Moreira. Então, obrigado pela sugestão. Acho que vai dar para fazer um debate bem legal. Bom, a gente trouxe a Gabi aqui, porque ela é uma expert em dinossauros, em vida do Jurassic e do Cretáceo, consultora do Jurassic Park diretamente. Gabi, como que a gente sabe como eram aqueles bichinhos gigantescos, ou às vezes nem tão gigantescos, que habitaram o nosso planeta há alguns milhões de anos? Tem alguns métodos específicos? A gente tira as informações do chapéu? O chapéu foi um bom efeio mesmo. Eu acho que nesse ponto talvez valha a pena, talvez eu já esteja sendo contaminada pelo modus operandi do dragões. Eu queria fazer uma contextualização histórica, né? Por favor. Posso voltar até a Graça Antiga, se vocês quiserem? Acho que vale a pena falar um pouquinho da história da paleontologia, porque ajuda a explicar como que a ciência, como a paleontologia entende os dinossauros, né? Por exemplo. Ou, a gente tá falando aqui dos dinossauros, mas serve pra qualquer outro animal extinto, né? Então, tipo assim, nos primórdios da paleontologia, que a paleontologia não era nem chamada assim, né? Tipo, os seres humanos, as sociedades, enfim, sempre tiveram contato com fósseis, né? Então, tem alguns fósseis que são mais fáceis de relacionar com animais que vivem hoje em dia, tipo, bivalves, moluscos, enfim. E tem fósseis que são mais difíceis, né? Então, existem, por exemplo, muitas teorias de que os fósseis de pterossauros chineses teriam dado origem às lendas dos dragões, alados, essas coisas todas, né? Sempre que as pessoas achavam fósseis, elas tinham várias explicações pra isso, algumas fantásticas, outras não. E algumas sabiam que eram animais que já tinham vivido, que não existiam mais, até porque tava só o esqueleto, né? Mas elas tentavam sempre correlacionar com bichos que já existiam, que eram ali da... da vivência delas. Isso é uma coisa, acho que, até intuitiva do ser humano, né? Não precisa ir muito longe, assim, às vezes você pega até alguns artigos mesmo científicos já do século XIX, e eles ainda têm uma concepção muito... muito incipiente, assim, muito... quase infantil, assim, né? Do que que é um fóssil. A trivia é pra esse episódio, então, falando dos dinossauros. Muitos desses naturalistas, quando eles achavam os fósseis, eles achavam até que era um teste divino. Deus que tá tentando fazer um negócio, não deu certo, chegou fora, sabe? Um rascunho? Isso, isso. E aí dizem até, inclusive, que o primeiro dinossauro a ser descrito recebeu o nome de escroto humano. Porque era a cabeça de um fêmur, de um dinossauro... assim, hoje em dia a gente não tem muita certeza se é um dinossauro ou não, porque é só um... acho que, inclusive, o material tá perdido, não tenho certeza. Tem os desenhos só. E se você pega a cabeça do fêmur e vira a esquerda pra baixo, vira um escroto, sabe? E aí dizem que o primeiro dinossauro a ser nomeado foi o escroto humano. Então as pessoas achavam que era Deus fazendo testes, enfim, a semelhança dele, do homem, enfim. E aí depois, com isso, a ciência vai toda evoluindo, o pensamento científico, tem todas as questões da geologia também, da tectônica de placas, enfim. Então, assim, se você vê que é um animal que é parecido com o que tem hoje, isso é, como eu falei, né? Acho que é o princípio básico. Mas como a ciência vem enxergando os dinossauros, isso tá mudando com o tempo, né? Então, a própria paleontologia no início era uma ciência muito descritiva, então era muita catalogação, né? Se encontrava um fóssil, você descrevia o fóssil. Se encontrava outro fóssil, você descrevia outro fóssil. O legal dos dinossauros é que, como é um grupo que é muito diverso, né? Tem animais que são muito grandes, vocês falaram. E tem algumas coisas que são muito diferentes do que a gente tem hoje em dia. É muito difícil de associar ele com alguma coisa, né? Então, se você pega uma tartaruga fóssil, é uma tartaruga, basicamente, sabe? Então, o pessoal fala, ah, então não tem como achar que aquilo é outra coisa, né? E aí, com o avanço, né? E com o correr do tempo, você vai passando da parte descritiva e aí você chega na biologia também do tipo, como que esses animais se relacionam, né? Aí você tem todo o advento, né? O desenvolvimento da sistemática flogenética e aí isso chega na paleontologia. Também com algumas décadas de atraso, mas chega, né? E aí, hoje em dia, a gente começa já a ir pro passo seguinte, né? Então, já que a gente consegue, através da sistemática, né? Que é essa metodologia de descobrir como que os animais são relacionados entre si, você consegue, então, ter uma base comparativa cada vez mais precisa, né? Então, por exemplo, os dinossauros, muitos anos, durante muitas décadas, muito tempo, foram considerados répteis, né? Então, eles eram comparados com os répteis. Atualmente, é que a gente sabe que as aves são um grupo de dinossauros, etc, etc. Então, algumas comparações tendem a ser feitas com aves. Mas ainda é um debate saber até que ponto as aves são, de fato, um bom ponto de partida para um dinossauro e até que ponto um lagarto não é uma melhor comparação. Ou, sabendo ainda mais sobre as relações, até que ponto um jacaré, um crocodilo não é. Já que eles, os jacarés, são mais próximos das aves, assim, entre os vertebrados viventes, né? Legal. Então, assim, como que a ciência sabe como eram esses animais é por pura comparação, né? A gente não tem esses animais vivos atualmente, então a gente tem que fazer por inferência mesmo. E qual é a base, qual que é o nosso modelo e isso muda com o tempo. E, às vezes, muda hoje até mesmo com o tipo de questão que você tem. É legal, eu estava pensando várias coisas. Enquanto a Gabi estava falando, eu pensei que a gente sempre, a gente vai trabalhar, esse trabalho do paleontólogo, ele se dá sempre em cima de pistas, né? Então, eu fico pensando o quanto que a gente simplesmente não tem a pista e o quanto de espécies a gente simplesmente não vai saber que um dia pisou na Terra. Pensando mesmo em dinossauros, a gente pode até extrapolar isso, porque simplesmente a gente não tem pista nenhuma. Dá até uma, sei lá, uma certa angústia. Uma dorzinha. Eu queria tanto saber o que tem no resto ali. Eu até andei falando sobre isso um pouco recentemente, acho que no Twitter, né? Que o Maí tem um livro, né? Que é a Biologia e a Ciência Única. E ele fala um pouco de alguns aspectos históricos da biologia. Ele cita a paleontologia como uma ciência histórica. E você tem, justamente por causa disso, porque são coisas que já aconteceram em outros contextos, em outras estruturas de vida, ecossistema e tal. E a gente tem que tentar buscar essas pistas, às vezes, de maneira indireta, né? Tem umas coisas que a gente sabe e tem outras que é uma aproximação. Então, a paleontologia, ela sempre vai lidar com essa questão. Então, a gente sabe que o registro fóssil é imperfeito, é incompleto. E a gente sabe que existe uma gama de animais. Tipo, se você parar pra pensar na probabilidade de um animal morrer, ser enterrado, fossilizar, não sei o quê, que é uma probabilidade baixa. A maior parte do material orgânico, ele, quando morre, se decompõe, né? Ele deixa de existir. Então, a gente trabalha já com essa falta. A gente já sabe que tem uma parte da história evolutiva da vida na Terra que a gente não vai acessar. Alguns moluscos, por exemplo, que não tem estruturas que podem ser fossilizadas, corpo mole e tudo mais. Isso aí nunca vai saber. Nenhum animal que não tenha parte dura, basicamente. A gente tem, por exemplo, existem vários fósseis de animais de corpo mole, né? Agora, vocês já viram os fósseis desses. É umas coisas bizarras. E eles têm umas formas muito loucas. E você fica olhando praqueles... Tem uns fósseis que eu não sei nem se eu tô olhando de cabeça pra baixo. Você fala, o que é isso? Várias formas de vida que são unicelulares, que são totalmente de corpo mole, sei lá, água viva. Isso... Já foi, né? Já foi, não tem volta. A gente nunca vai chegar lá. É, eu tava conversando com a minha irmã hoje. Eu falei pra ela, eu tô indo pra uma gravação e tal. E ela falou, ah, sobre o quê? E eu falei que era sobre conversar sobre como a gente sabe como eram os dinossauros. Então, que ferramenta a ciência tem. E ela me olhou com uma cara de indagação, assim, ó. É verdade, né? Eu falei, é, mas por que você ficou com essa cara? Eu falei assim, ela pensou, eu tô me colocando no lugar de quem estuda isso. Ela falou assim, meu, deve ser muito angustiante, assim, por várias razões. Primeiro que você não vai ter todas as pistas. Mas eu falei, Bia, a gente não vai ter todas as pistas pra nada, no fim das contas. E ela falou assim, mas já pensou? Eles nunca vão ver um dinossauro de verdade? Nossa, não é verdade. A gente vê aí um passarinho aí o tempo todo. Foi exatamente isso que eu falei. Ela falou assim, ah, mas, poxa. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Você queria um Jurassic Park, né? Sim, sim, tem vários dinossauros que a gente realmente nunca vai saber como é que é, assim. Por outro lado, assim, uma vez me perguntaram assim, poxa, mas que esse negócio da ciência saber que galinha é dinossauro? Você não acha isso muito frustrante? Eu falei assim, não, cara, eu acho muito da hora você olhar pra um fóssil e falar assim, eu vejo um tiro gigante aqui, ó, é muito da hora, assim. Eu acho muito legal também. Porque, justamente, o dinossauro tem essa aura de ser um grupo muito mística, né? Quase, assim, tem uma certa aura de sedutora. Porque eu fico pensando, não é o único grupo que não tem representante super direto, né? Você tem alguns sinapsídios que não tem, tipo, o Dimetrodon, aquele que tem a vela nas costas, né? Aí, outra coisa que eu pensei enquanto você tava falando é dessa busca de pistas aí. Acho que vai ser inevitável, eu vou lembrar várias vezes do Jurassic Park. Pode lembrar, não tem problema. A Gabi tava falando sobre a proximidade evolutiva dos organismos que a gente tem, né? Que tem um debate, seria melhor compará-los com as aves ou com alguns répteis, de fato, pra gente ter hipóteses mais sólidas. E aí, eu fiquei pensando que no Jurassic Park, aquele primeirão da década de 90, pra complementar o DNA dos dinossauros, eles usam uma rana. E esse eu acho um erro meio grosseiro, é, Gabi? Um erro grosseirão mesmo, quando parece? Tem alguma justificativa em algum lugar? Não, né? Não por dois motivos. Primeiro que é o seguinte, né? Isso é uma coisa que eu tento desconstruir, assim, com todas as minhas forças, né? Achar que um anfíbio atual é um modelo de transição entre um vertebrado aquático e um vertebrado terrestre. Não é. Não é. Os anfíbios atuais, assim, sapo, salamandra e as cicílias, né? Elas são animais tão peculiares quanto um mamífero. Eles não servem de exemplo pra nada, em relação à história de vida de vertebrado. A metamorfose não é exclusiva desses animais, né? Você tem alguns fósseis de larvas, de alguns animais que estão mais próximos, na verdade, dos outros vertebrados terrestres. Então, o estágio larval, a metamorfose provavelmente estava ali no início dos tetrápodes e tal. Mas eles têm toda uma gama de transformação que é muito peculiar, muito particular deles. Então, primeiro, acho que já não serviria por isso, né? O exemplo mais claro, assim, que eu costumo dar é que, por exemplo, assim, eu já ouvi isso algumas vezes, como se a pele lisa e a respiração cutânea tivesse sido um passo intermediário pra respirar na Terra. E não é, né? Porque a gente sabe que os anfíbios fósseis tinham escama, tinham osteodermas, tipo, tem umas coisas, umas plaquinhas, eles têm umas plaquinhas, assim, tipo, no topo da cabeça e tal. E aquilo é um osso, só que fica embebido em pele. Então, os anfíbios fósseis eram basicamente todos cobertos com isso. Eles não tinham a pele lisa. Inclusive, a respiração cutânea de um anfíbio, hoje em dia, é muito baixa. As espécies mais adaptadas à respiração cutânea tiram, no máximo, 40% do oxigênio da pele. Então, tipo, não é um modelo bom. E acho que o segundo motivo por não ser um bom modelo é porque eles são muito distantes, né? Encarar os dinossauros como um lagartão, eu acho que faz mais sentido do que como um anfibião. Mas é porque eles têm toda uma questão que faz sentido lá no filme, né? Até pra justificar a troca de sexo, etc. Assim, a gente tem essa concepção de dinossauros como um grande lagartão porque até tempo atrás, a gente achava que eles eram mais próximos dos répteis do que estavam mais próximos do que eles. Por isso a gente representava eles como grandes lagartões, assim, ou não. Hoje em dia, a gente sabe que eles estão mais próximos das aves do que dos répteis, certo? E aí essa concepção vem mudando. Tipo, a forma que a gente representa eles, eu digo, no imaginário, assim. Então, sim, mas eu vou corrigir uma coisa na sua fala. Pode corrigir. As aves são répteis. Ah, é? Verdade. Então, sim, eles são répteis, de qualquer forma. Eu entendi o que você quis dizer, que eles estão mais próximos dos lagartos, que são um tipo de répteis. Exatamente. Inclusive, eu acho que eu cometi o mesmo erro, por causa da minha pergunta anterior. Tipo assim, eu não sou muito cri-cri com isso porque, entendo, assim, pra mim tá óbvio, assim, que uma ave é um réptil. Mas eu sei que isso não é pra todo mundo, assim. Então, assim, de novo, assim, principalmente estudando no meu doutorado, eu vi que a concepção de evolução animal, né, vertebrada, da ciência, ela até, sei lá, década de 80, era assim. Os vertebrados querem ser mamíferos, tá? E aí você tem os anfíbios como uma passagem, né, entre a vida na água e a vida na terra. Aí você tem os lagartos e você tem, obviamente, depois os mamíferos, porque tudo converge, né, pros mamíferos. É, não, é o modelo a ser seguido. E na ponta dos mamíferos, nós, né. É. Aí eles tinham os jacarés, que pra eles eram lagartos grandes. Eles tinham as tartarugas, que era um problema, porque elas são loucas, elas são bizarras, então deixa pra lá, a gente finge que não esquece, finge que não viu. E as aves, as aves, elas fazem o que elas querem da vida e também não ignoram, porque também é um outlier. Então, tipo, tudo que era um, que não era mamífero, que não era anfíbio, que não era peixe, era lagarto, basicamente. Isso tem uma série de problemas, inclusive, não só pro estudo de dinossauros, quanto pro estudo de tartaruga, estudo de jacaré. Tipo, você simplesmente não tem referência. Na verdade, no meu doutorado eu trabalhei tanto com dinossauro, quanto com os pseudosúquios, que são a linhagem dos jacarés. Precisa de referência pra algumas coisas de ave, até tem, e às vezes de anatomia básica, assim. Até tem alguma coisa, até porque tem literatura veterinária, né, mas pra jacaré não tem. Pra jacaré, tipo, jacaré é, de um lagarto que é mais fácil, sabe? Então, então sim, então os dinossauros eram mais vistos como lagarto, até porque se não fosse uma coisa nem outra, era lagarto. Não tinha essa concepção de que existem répteis diferentes, né? Então, pensando nos fósseis de fato, como que a gente pode, sei lá, por exemplo, a gente vê fósseis, a gente vê a discussão sobre cobertura do corpo de alguns dinossauros que a gente supõe que tenham penas, como é que a gente vai fazendo essas comparações com os bichos atuais e tal? Então, o fato dos dinossauros terem penas, a gente só sabe porque a gente viu, né? É fato, então não tem essa discussão, tipo, ai, mas será mesmo que tinha algum dinossauro com pena? Isso tem. Não, isso tem, com certeza. E aí tem umas coisas muito interessantes, porque, de novo, né, historicamente, tá escrito na origem das espécies. O Darwin fala que a evolução das aves era um mistério, porque os fósseis mais antigos de aves já eram aves. Já eram passarinhos, tinha, sabe, tipo, era um passarinho. Tinha dente e tal, mas era um passarinho. E eles não conseguiam ter essa noção de onde vinham as aves, por isso que eu falei, né, as aves eram uma coisa louca também, vão fingir que elas não existem. Que, inclusive, também é o caso das tartarugas, né, tipo, os fósseis mais antigos, mais basais, né, mais primitivos, assim, de tartarugas, já são tartarugas basicamente completas. Então, é muito difícil fazer esse link entre um réptil genérico, né, um lagartão genérico e esses bichos. E aí você tem lá a descoberta do Arqueopterix, né, que o Darwin já, na primeira edição não, mas acho que na quarta edição ele já inclui uma certa menção, pelo menos, ao Arqueopterix. E fala que o Arqueopterix vai ser essencial pra gente descobrir como é que funciona, né, da onde que vieram as aves. E sempre foi muito chamativo, assim, muito gritante essa coisa do Arqueopterix ter características muito reptilianas. Mas tinha a pena, e eu acho que, inclusive, o Darwin escreve isso, que se não fossem as penas, ele diria que era um réptil. Então, ele fica nessa dualidade. Então, a gente sabe que esse bicho tinha pena porque tá lá, é inegável. Mas aí tinha esse gap muito grande entre dinossauro e ave. Quando começou a vir a sistemática filogenética, na verdade, um pouco antes, o Ostrom, acho que em 66 ou 69, ele fez um estudo de um dinossauro chamado Dromeossauros. E ele falou, não, esse bicho é um, parece o Arqueopterix, e eu acho que as aves são dinossauro. Ele falou isso. O próprio Thomas Huxley também já tinha falado alguma coisa sobre o Arqueopterix ser um dinossauro, enfim. Parece que um compsognatídeo, o compsognato é aquele pequenininho do Jurassic Park, não sei se você lembra. Pequeno em bando. É, que é uns tiquititinhos, assim. Assim que eles chegam no parque, não sei o que, passa correndo um monte de compsognato pequenininho, aí passa os galimimicos, parece umas galinhas, assim. Como ele é pequeno, porque aquele compsognatídeo é um trocinho, sei lá, meio metro de comprimento, algo assim. Ele tinha sido classificado como um esqueleto de um Arqueopterix, ou alguma coisa parecida, assim, uma ave basal lá. Aí depois eles analisaram de novo, ah, não, olha aqui. Ou o contrário, sabe, tipo. Então, essa coisa já tava permeando, assim, a paleontologia, assim, esse flerte de dinossauro com ave já tava rolando já tinha muito tempo. E aí, o grande achado foram os fósseis chineses, né? O cara descobriram que eles tão sentados numa mina de fósseis, né? Tipo, vários lugares, inclusive não é um lugar só. E tá lá os fósseis, né? E muito conservado, né? Sim, muito bem conservado. E aí começou assim, bom, então começou a ficar muito difícil dizer que os bichos não eram, né? Tipo, gente, não tem como, aqui tá a pena aqui. É, no começo tinha gente que achava que não era exatamente pena. E aí começou também a discussão do que que é uma pena, quais são os estágios da pena, a coisa é linear, vai daqui pra cá pra cá. Ou tiveram experimentações penísticas, né? Na história da evolução e tudo. E aí eles começaram a ver alguns indícios de pena em dinossauros que eles não tinham achado com pena, por exemplo. É mais recente isso um pouco. Acho que é na UNA, que é esse osso do braço, né? De um, não sei se é Velociraptor agora, que eles acharam tipo uns pontinhos, assim, que é onde teria a inserção da pena. E aí a pergunta é, por que a gente nunca viu isso antes nos fósseis, sei lá, em outros fósseis americanos, né? Você não tá procurando, então tem preparação. Você passa lá uma máquina pra tirar o sedimento, né? A terra. E você destrói uma parte do fóssil e você não sabe. Então, eles começaram a ter cada vez mais cuidado na hora de tirar os fósseis do chão. Então, parece que acharam também, não sei se é um ovo raptor ou sauro, que eles viram que eles acharam um esqueleto e no sedimento próximo tinha algumas marcas que eles achavam que era pena. Só que como a gente não procurava isso, sei lá, na década de 20, né? Então, é com isso que a gente começou a ver, né, essa conexão. E aí achava-se, então, que era só pra um grupo de dinossauro, né? E aí eles começaram a falar, tá, mas e os outros dinossauros? Porque a gente tem também dinossauro que tem escama, fóssil que tem escama, tem impressão de escama. E aí fica naquela luta. Ah, não, o dinossauro tinha pena. Não, mas esse grupo não tinha. Não, mas não sei o quê. E aí a gente começou a montar esse mosaico. E os próprios pesquisadores começaram a ir mais pra ornitologia vivente, olhar os bichos que existem e falar, Tá bom, gente, passarinho tem pena, mas você olha na perna dele, tem vários, eles têm escama na perna. A perna não é penada puramente, né? Então, hoje em dia a gente já achou um monte de dinossauro, inclusive fora dos terópodes, né, que são os bípedes carnívoros, que tem indicação de pena pelo menos em alguns lugares do corpo. Pelo menos aquela pena pra cópula chama atenção, tipo isso? É, uma pena que em alguns lugares, então, eles viram num fóssil mongol, por exemplo, que parece um triceratope, sabe, um triceratope, só que sem os chifres, assim, né? Que tem provavelmente uma cobertura na linha da coluna, até o final da cauda, mas ele também tem escamas na pata. Então, pelo menos, ele é um fóssil muito maneiro, assim, pelo menos em alguma parte do corpo ele tem. E aí, como eles sabem que com a sistemática filogenética, que o pterossauro é próximo de dinossauro, e o pterossauro também já foi achado com essas estruturas, assim, né? Então, eles começam a ver que é possível que a pena, ou um wannabe de pena, tenha existido muito antes do surgimento dos dinossauros, entende? Mas a evidência maior, eu acho que é o fóssil em si, né? Tipo, tá lá, não tem como... Inegável, né? Não é uma pegadinha. Não teve um, no ano passado, eu acho, que eles acharam em âmbar, um pedacinho... Sim. Do que que é? Da cauda? Acho que é da pena da cauda, né? Mas eu não lembro porque que foi importante esse artigo. É, eu achei que tava em todo lugar, assim, eu lembro que foi brilhado. Pirula fez vídeo, né, também. Ah, não lembro. É que eu tava fazendo ornitologia na época. Ah, tá. E aí eu falei, pô, que da hora. Aí ficou gravado na minha cabeça. Eu não sei se foi a primeira pena em âmbar... Eles já tinham contado, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eles conseguiam identificar que espécie de que era aquela pena, aquele pedacinho de cauda. Ah, porque tem pele junto, tem osso, sei lá. Acho que eles fizeram outras análises além da pena em si, né? Uhum. Na paleontologia, você pode começar a especular, né? Especular não, mas você consegue juntar as peças e fazer com que aquilo faça sentido cientificamente, né? Uhum. E aí você infere, né? Você faz uma hipótese. Bom, se eu vejo pena aqui e eu vejo pena lá, né? Num grupo aqui e num grupo lá, então eu vou inferir que essa pena teve, sei lá, uma origem comum e que a gente vai achar os grupos nessa e nessa posição aqui, nessa árvore genealógica dos bichos, que vão ter pena também. E aí o tempo vai passando e você vai encontrando, de fato. Maravilha. Então a ciência funciona, né? Funciona. Tipo mágica. Funciona. É tipo mágica, só que de verdade. Ryan Little. Acho que pensando no registro fóssil, tem uma parte que a galera costuma duvidar um pouco das nossas inferências e tal, e hipóteses. Quando a gente pega um bicho e começa a inferir só pelo fóssil o hábito de vida, se o bicho era rápido ou não, ou o que ele comia, assim, pensando num aspecto mais geral. E essa é uma inferência relativamente simples, né? De se fazer. Pensando, por exemplo, em comida, você vai olhar pro dente do bicho. Não. Não tão simples. Então, e aí, voltando na parte histórica, né? A paleontologia, ela passou, assim, de uns 70 anos atrás pra agora, né? Ela passou de um mero descritivo, de registro, pra entender que esses bichos eram, de fato, bichos vivos. Eram organismos. Comiam, cresciam, se reproduziam, ficavam doentes. Por isso que, assim, a paleontologia ou os dinossauros também estão se aproximando cada vez mais da realidade das pessoas, né? Porque não é tão simples fazer esse tipo de inferência. Ah, o bicho com dente pontiagudo é carnívoro. Tá bom. Você já viu o crânio de um panda? Não. Ele tem os dentes de urso. E o bicho come bambu. Então, tipo assim, esse negócio de dentição é muito mais forte em mamífero, porque mamífero tem um dente tão bizarro em termos, né? Em todos os termos, na verdade. Que é um pouco mais fácil ou um pouco mais específico como que o dente se relaciona com a dieta. E mesmo assim, os paleomastosólogos têm uma certa dificuldade de fazer essa correlação e nesses bichos, então, tipo assim, é muito menos dicotômico, entendeu? Ah, e o tipo do dente A é pra carnívoro, o tipo de dente B é pra herbívoro. Se você tem os dois, então o bicho é unívoro, sabe? Pronto, acabou. E aí, você tem todo um estudo mais aprofundado, não sei o que, de dentes e tendo como parâmetro, né? Os bichos atuais. E como, de todo modo, a biologia é muito mamíferocêntrica, né? Mamalheocêntrica. A referência é sempre mamífero. E como eu falei, mamífero é um bicho, assim, que se tivesse, você acha que se a natureza tivesse um modelo, um lugar onde ela quisesse chegar, não seria mamífero. Mamífero é que nem anfíbio. Um bicho muito bizarro. É totalmente diferente do padrão de vertebrado terrestre. Então, os paleontólogos começam a olhar e falar assim, tá bom, mas a gente quer saber o que esse bicho comia. E a gente tá começando a entender esses bichos como parte de um ecossistema. A gente quer saber o que eles comiam. Aí, você tem que procurar as referências atuais. Lagarto tem uma gama muito grande de hábitos alimentares. E eles são uma referência mais plausível do que o mamífero, que tem uma história evolutiva muito peculiar e dente muito peculiar, que você basicamente não encontra dentro dos dinossauros, por exemplo. Então, dentro de lagarto, você tem lagarto que come ovo, você tem lagarto que come fruta, você tem lagarto que é folívoro, que come folhas e plantas. Você tem lagarto que é psívoro, que come peixe. E aí, você vai tentando entender como que esses bichos se alimentam. E se isso, de alguma maneira, é refletido na dentição deles. Aí, você olha o dente do dinossauro e fala, ah, então tá com base nisso, eu acho que... E isso você tem pra tudo. Então, o campo da anatomia animal passou muito tempo meio adormecido, assim. Porque as pessoas, justamente também, por ter um modelo bem mamífero, achavam que as coisas já estavam muito esclarecidas, assim, ah, tipo, todo réptil é igual, todo lagarto é igual, né, toda cobra é igual. E aí, a gente começa a ver que não é exatamente assim. E aí, justamente por uma demanda dos paleontólogos, tipo, cara, eu preciso saber como é que esses bichos se alimentavam, porque eu quero saber como é que o meu dinossauro se alimentava. Eu quero saber como é que o meu dinossauro corria, como é que ele andava. E aí, você começa a ver que tem uma carência muito grande desse tipo de informação. Então, a gente começa a correr atrás. Então, eu falo que tá rolando uma outra revolução anatômica, e aí também com as novas tecnologias, que é por uma demanda de paleontólogos. Uma vez eu fui no congresso de morfologia dos vertebrados, você chega lá, metade do congresso é a mesma galera que tá no congresso de paleo. Porque é a galera que precisa dos modelos. Se eu quero saber como é que o T-Rex andava, eu vou procurar os meus modelos aqui, entendeu? Tá se revivendo várias coisas de anatomia de bichos viventes, de bichos que existem hoje, justamente por uma demanda de saber como é que esses bichos que não existem mais se comportavam. Legal, basicamente comparando. Sim, e aí vem a ponta que amarra lá com o começo. Como é que você vai saber se o melhor modelo pra um dinossauro é um lagarto ou uma ave? Porque, por exemplo, a ave não tem dente. É. A ave são um dos grupos vertebrados mais diversos que tem. Então, eles também têm uma dieta que é muito diversa. Eles comem absolutamente tudo, né? A ave que é folívora, a ave que é psívora. Só que, como elas não têm dentes, então você tem formas de bico e formas de não sei o que. Por isso que eles foram bons modelos pro Darwin, né? Dos tentilhões e tudo. Mas, quando você pega um dinossauro, você fala, tá, o dinossauro, ele tem dente. Mas, ele é mais próximo das aves. Mas, as aves não têm dente. Então, como é que a gente vai saber como é que os dinossauros usavam os dentes? Nos lagartos. Ah, beleza. Então, faz sentido você olhar pra um lagarto pra usar de modelo pra um dinossauro, mesmo sabendo que eles são mais próximos das aves. Por outro lado, se você for ver alguns outros aspectos de fisiologia, de novo, já pincelando nessas tecnologias, né? Tem sido feitos muitos estudos de histologia, corte histológico de osso, de dinossauro. E aí, você começa a ver padrão de crescimento. Aí, você começa a ver padrão de crescimento intermediário entre um anfíbio, ou um modelo clássico de lagarto, digamos assim, e um modelo de mamífero. Que, grosso modo, seria como os lagartos são de sangue frio, eles crescem em pulsos. Eles crescem só, sei lá, na primavera, quando tem mais alimento disponível, não sei o quê. E um mamífero, como é de sangue quente, ele se alimenta basicamente o ano inteiro, da mesma forma, ele cresce de maneira contínua. Esse é o modelo clássico. Então, aí você começa a ver modelos mistos de crescimento, modelos que não são nem tão abruptos, né? Porque os répteis crescendo em pulsos, então eles têm calcificação em pulsos também, nos ossos longos. Então, você seria como as árvores, que você consegue cortar e contar os anéis. Eles contavam mais ou menos assim, aí você começa a cortar os dinossauros e fala assim, não é. E agora? Que tipo de crescimento eles tinham? Aí você compara com uma ave, também não é parecido. Aí você começa a pensar, e agora? O que eu faço? Porque o padrão de crescimento tem uma série de implicações fisiológicas, né? Como é que esse bicho cresce? Como é que ele vivia? Aí você começa a pesquisar. Aí você vê que nem todo mamífero tem crescimento contínuo. Aí você vê que nem todo réptil tem crescimento em pulsos. Então, aí você começa a ver as nuances da coisa. Aí você começa a comprar, ah... Então, aí tem aquela questão, né? Dinossauro era de sangue frio ou de sangue quente, né? Tipo, ectotérmico ou endotérmico? Aí já criaram uma categoria chamada mesotérmico, que é uma coisa intermediária em termos de metabolismo, enfim. Nossa. Isso é muito legal. É muito legal. Tipo, comparar as coisas e inferir a fisiologia de um animal que a gente nunca vai ver, né? Tipo, é muito da hora pensar nisso. Não, tem várias coisas. Então, tem um menino, não sei se ele já terminou o doutorado dele, que ele tá estudando... Será que os adrossauros? Aqueles bichos que tem uma... É um bico de pato, que tem uma crista que vai pra trás, assim, né? Eles começaram a tomografar esses bichos e viram que... Até pra saber se aquilo era uma tuba de ressonância, né? Pra amplificar som, pra não sei o quê. E eles começaram a ver vários padrões muito complexos das vias aéreas. E aí, eles escanearam os outros dinossauros também e viram que tem uns outros dinossauros que tem esses padrões bizarros. Tipo, as vias aéreas são todas cheias de caminhos e caracóis e vais e volta. E aí, eles falam, bom, pra que que é isso? E aí, eles começam a fazer comparação, às vezes, até com o mumífero mesmo. E aí, já tem as teorias de termorregulação. Pra controlar a perda de calor, pra você controlar a temperatura do ar, né? Evitar ressecamento. Essa coisa que eles tinham, é isso? Sim, mas a crista em si, provavelmente, não tinha participação nem com termorregulação, nem com respiração, né? Porque aí, eles fazem os modelos de mecânica de fluidos, aí, escaneia lá, bota os troços lá andando, aí você vê aquelas correntinhas de ar, aquelas setinhas, onde o ar é mais quente, onde o ar é mais frio, onde ele anda com mais velocidade, não sei o quê. A conclusão que eles estão chegando é que essas cristas, provavelmente, eram alguma coisa de ressonância de som mesmo, porque não fazem parte do fluxo direto do nariz pro pulmão, mas que alguma parte ali, provavelmente, tinha essa função de termorregulação. É, muito legal mesmo. Mas, Gabi, você tinha falado uma hora de escanear o bicho? Como que é essa história de escanear o bicho que nem tá aí? É, você bota numa máquina e faz... Faça uma luz lá. Aí, depois, você manda imprimir numa 3D. Não tem onde passar a hora. É mesmo? É. Um escanear de tomografia computadorizada. Ah, isso que eu ia perguntar. Se essa que é a tomografia mesmo, que rende dados infinitos, assim, sobre o bicho, pelo que eu tinha lido. Eu vi o trabalho lá, deve ser um trabalho meio famosinho, com o Saturnalia, um dinossauro brasileiro lá, que fizeram uma tomografia e aí dá pra ver desde o tamanho do cérebro do bicho, aí canal semicircular, dá pra inferir como que o bicho predava, se ele corria ou não, movimentação pelas pernas traseiras. Sim, esse é o trabalho de um ex-colega meu de laboratório, né, o Roque, Mário Bronzatti, lá da USP de Ribeirão, e ele fez um trabalho que é parecido com o que eu tinha feito no doutorado, né, que é justamente isso. Então, você pega o fóssil e você bota num tomógrafo, né, e existe algum tipo de tomografia diferente, mas essa tomografia que ele fez, e acho que é a que é mais usada em fósseis de maneira geral, até porque é relativamente barata, né, se você bota num cinquotron, é com elétrons e não sei o que, aí é uma tecnologia mais cara, né, enfim. E aí, esse é de raio-x, simples, né, você bota os raio-x lá, tu... Já era, né. É, e aí é uma tomografia tridimensional. O tomógrafo, ele funciona como uma câmera, assim, né, você tem uma tela que é sensível que fica numa ponta, uma fonte que vai jogar o raio-x, e o seu objeto vai ficar no meio, e geralmente é o objeto que gira, e a cada x ângulos, ele bate algumas fotos. Parece uma coisa assim, tipo, fonte de luz, objeto e parede, sabe? E aí, então, a parede é onde fica o detector, a fonte de luz da lâmpada é o raio-x, né, e o objeto fica no meio, e ele fica girando, o detector fica tirando fotos de tempos em tempos. E aí, você tem um programa que junta essas fotos todas e faz um modelo tridimensional. Entendi. A tomografia computadorizada, ela funciona se o material for muito duro, digamos assim, então o elétron não passa o material, então ele não chega na parede pra fazer a sombra, né, ele é desviado antes. E tem materiais que são mais ou menos permissivos, então você começa a criar um gradiente de cinza, de densidade, na verdade, e aí você consegue ver se o objeto for oco por dentro, tiver imperfeições ou tiver cavidades naturais ali, você consegue ver dentro de um programa de visualização, e com esse modelo você consegue exportar a superfície e manda pra uma impressora 3D. E aí você pode fazer um modelo de qualquer coisa que você tenha escaneado, inclusive em escalas, né, maiores. Então, se você tem um fóssil que é pequenininho, você pode imprimir ele dez vezes, se você quiser. Dá altas possibilidades também. E sim, aí eu trabalhava com isso, que é o mesmo princípio do trabalho do Rock, que saiu, né, o que ele fez foi tomografar a caixa craniana desse bicho brasileiro, e aí você tem a forma do cérebro dele, porque esses ossos, eles vão envolver o cérebro na forma dele, né. Então, o que a gente chama de segmentar, como se a gente fosse pintando na tomografia, a gente vai, pega, e aí a estrutura que você quer usar, você basicamente vai pintando, né, do jeito que você quer. E aí você consegue pintar os espaços vazios e depois você aperta um botão, o crânio some, e aí fica só a forma do cérebro, basicamente. E dos canais semicirculares também. E nesse trabalho do Saturnalia, eles tinham encontrado uma estrutura que ela permitia inferências sobre hábito de vida pensando em caça também, porque dizia respeito ao equilíbrio do bicho, não era? Tem dois órgãos, assim, principais relacionados ao equilíbrio, que a gente ainda não sabe exatamente como eles funcionavam, mas eu tenho esperança que a gente vai chegar lá, que é o flóculo e os próprios canais semicirculares, como você falou. Então, quando a gente pensa em ouvido, principalmente em ouvido interno, a gente tem basicamente a audição como referência, né. Só que a gente, não sei se vocês já viram um esquema de ouvido interno de mamífero, por exemplo, que são os canais semicirculares, assim, com a cóclea enroladinha, né. Só essa parte enroladinha dos mamíferos, né, ela é relacionada à audição. Os canais semicirculares e uns outros órgãos, as outras partes desse órgão, é tudo relacionado ao equilíbrio. E aí você tem essa parte do cérebro também, que é o flóculo, ou o lóbulo flocular. E um dos canais semicirculares envolve esse flóculo. Então, é como se o cérebro mandasse uma projeção pra fora, assim, pro lado e pra trás, assim. E um dos canais semicirculares envolve essa projeção do cérebro. Antigamente, a gente achava que só o... Que esse é o canal semicircular anterior. Que só o canal semicircular anterior tinha relação com equilíbrio. Mas a gente sabe que o flóculo também tá envolvido. E aí tem uma relação que é muito difícil de destrinchar, que que é causa, que que é efeito. Porque se o flóculo aumenta, o canal semicircular que envolve ele também, teoricamente, aumenta. São três canais semicirculares, basicamente um em cada plano do espaço, né? Então, você tem o canal semicircular lateral, que basicamente tem sensibilidade pra esse movimento, assim, de queixo ou ombro a ombro, né? Movimento lateral da cabeça. O anterior, que ele tem um movimento de olhar pra cima e olhar pra baixo, ele é sensível nesse movimento. E o posterior, que é de rotacionar, de girar a cabeça. Então, esses canais semicirculares são semicírculos cheios de líquido. Quando você faz esse movimento, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, gira a cabeça, né? Tipo, orelha no ombro, né? O líquido se mexe lá dentro. E aí ele estimula células, que conseguem dizer, então, qual que é a sua posição da cabeça e não só isso do corpo também. E essa parte do flóculo, ela tem relação com músculos, eles fazem parte de um circuito neuronal que conecta músculos dos olhos e músculos do pescoço também. Então, seria um sistema que eles acham que tem a ver com a estabilização da visão, que eles chamam do gaze, né? Da mira, assim, do foco, durante a movimentação. Então, tipo, você consegue ler o ônibus e correr porque você estabiliza o seu olhar mesmo que o seu corpo esteja em movimento. É tipo aquelas câmeras que tem um... Gimbal. 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 Então, é isso. Mesmo que você tenha um movimento, a câmera tá sempre focada mais ou menos no mesmo lugar. Então, você tem um balanço mínimo. E aí, a teoria é de que os animais que têm o canal semicircular desenvolvido ou o flóculo, eles têm uma maior demanda de movimentação ou num espaço tridimensional. Calma, vou chegar lá. Ou de você precisar estabilizar o olhar durante uma corrida que, geralmente, isso acontece em predadores, por exemplo. Tá. A ave tem esses canais semicirculares muito grandes também. E o que é um ambiente tridimensional? Então, você pensa que, sei lá, um lagarto que rasteja, ele tá no solo. Então, é tudo muito baixo, né? O ambiente é quase como se fosse 2D. E quanto mais afastado do solo, primeiro, mais difícil o equilíbrio e mais obstáculos tem. E aí, o nível máximo de dificuldade seria as aves que voam. Então, você precisa calcular a distância, entender obstáculos que aparecem. Então, você se move num ambiente tridimensional muito mais difícil. E aí, é isso que ele fala no artigo dele. É que eles acharam um flóculo desenvolvido pra um animal que eles não estavam esperando. E teriam algumas explicações. Então, esse bicho que ele estudou é um sauropodomorfo basal. É um bicho da linhagem daqueles dinossauros pescoçudos gigantescos. O bicho é bípede. E tem um pescoço que não é longo como desses sauropodes, né? Como esses pescoçudos. A ideia é de que o movimento da cabeça, ele é mais lento quanto maior o pescoço. Então, um pescoço com mobilidade reduzida em algum plano ou, de maneira geral, vai ter canais semicirculares menores. Não só ele fica menor, como o raio fica menor. E você tem, geralmente, uma tendência dele ser mais grosso. Então, a inércia do fluido é maior. Quando ele é fino e comprido, a sensibilidade é maior. Entendi. Então, e também o formato e tamanho desse flóculo tem a ver com o hábito de sendo um predador ou sendo um herbívoro também, por exemplo? Isso. E aí, a primeira hipótese é que esse flóculo pode ter a ver com o pescoço, né? Que, então, que já seria um indicativo de uma tendência ao alongamento do pescoço. Ou pode ser porque é um animal que caça ativamente. Mas aí você olha de um grupo que é herbívoro, né? Para um animal que não tem indicações tão óbvias de carnivoria, né? Então, você pensa assim, como é que você vai dizer que um animal que tem toda a pinta de herbívoro tem um troço que parece que é de predador? A hipótese dele é de que eles sejam onívoros e que tenham uma base da dieta que é de inseto, por exemplo. E você tem que caçar inseto, entendeu? Entendi. É legal, né? A partir só da tomografia a gente consegue um monte de dados, então. Ou no mínimo um monte de hipóteses sobre como o bicho... É, não, mas aí tem outras hipóteses também, né? Porque aí é uma discussão. Esses bichos, eles são muito próximos dos primeiros dinossauros de maneira geral, né? E aí a discussão é se eles... Que eram carnívoros, né? Então, não se sabe. E aí a discussão é, eles eram carnívoros ou herbívoros ou onívoros? E aí você tem essa coisa da insetivoria. E aí ele usa outros, que acho que é o Pampadromeus, que são outros dois fósseis brasileiros, que tem um tipo de identição meio mista também e que já haviam sugerido que eles tivessem onivoria e tal. Parece que tá se consolidando que esses primeiros dinossauros são onívoros, assim. Mas o que significa onívoro, né? Tem muita coisa nesse onívoro ainda. É, então por ele ter uma característica, assim, de predador, mas ser basicamente um dos primeiros membros de um grupo que é claramente herbívoro, né? Aí a hipótese foi essa. O que pode ter a ver com o pescoço também? O Gabi, você falou que você trabalhou com as suas técnicas também, de tomografia e tudo mais. E antes disso, você tinha falado que você trabalhava com crocodilos. Aí eu queria saber qual a relação das coisas. Tipo, o que você fazia com os crocodilos pra poder comparar com... Tá, no meu doutorado o que eu fiz foi que, assim, aves e jacarés e crocodilos, eles têm um jeito de ouvir muito peculiar. Parecido com o que os mamíferos têm também. A gente tem um buraco extra na cápsula óptica. Então, o ouvido interno, esses órgãos do ouvido interno, eles são, assim como o cérebro, eles são todos envoltos em osso, né? Por isso que você consegue fazer a tomografia, porque o osso, ele pega a impressão do que tava dentro, né? Então, essa parte óssea que envolve o ouvido interno, a gente chama de cápsula óptica, né? É como se eles tivessem um buraco a mais na cápsula óptica, como se fosse, assim, um buraco numa bateria, sabe? Que negócio que sai ar. Você tem um bumbo na bateria. Ah, bateria de... Bateria, bateria, bateria. Tava pensando numa bateria de caminhão. Não, na bateria. E você tem o bumbo e aí tem aquele escape de ar. E se você tapa aquilo... A pressão aumenta lá dentro. É, porque é mais difícil de deslocar o ar e tal, não sei o que. Então, a gente tem um buraco extra. As aves também tem. E pá, os crocodilos também tem, né? Os jacarés também tem. E aí, sabendo que jacarés e aves são próximos, a pergunta do meu doutorado foi basicamente saber se esse tipo de audição tava presente no ancestral comum deles, ou se foi um desenvolvimento independente e convergente. Entendeu? E aí, por isso que eu comecei a fazer tomografia, tanto em dinossauro, quanto em pseudosucos. É que não são, tecnicamente, não são jacarés e crocodilos ainda, né? É um outro lado. Qual que é o nome? Pseudosuquia é o nome do grupo. Nunca ouviu falar. Com CH. Assim como tem dinossauro. Ah, tá. É o fóssil. É o grupo todo, o grupo total que a gente chama aqui. Inclui também jacarés e crocodilos. Ah, tá. Incluem outras formas que tem jeitão de jacarés e de crocodilos, mas não é ainda, tecnicamente. Até a perninha comprida, né? É o jacaré e lobo-guará. É, então, eles são, tem vários, tem jacaré terrestre, é muito da hora. Inclusive, eu vou fazer um jabá aqui, se esse episódio sair antes do dia 12 de maio, eu vou dar uma palestra no Museu de Zoologia sobre a evolução dos jacarés, dos crocodilos. E esse é o tema, tipo, a história oculta dos jacarés, um lado assim. Pô, legal. Porque tem muito desses jacarés terrestres aqui no Brasil. A gente é muito rico nesse tipo de fóssil. Tem um que parece um pug aqui, ó. É, ele é muito bonitinho. Simossux. Simossux. Isso. Igualzinho pug. Pelo menos nessa imagem aqui. É, mas ele é, ele é todo, ele é todo com a cara achatada, assim. E lá você vai falar a resposta do seu doutorado, então? Não, não vou, teoricamente não é o fóssil. Então fala agora, que agora é o que é curioso. O que eu verifiquei foi que foram aquisições independentes. Nossa, eu ia chutar ao contrário. Pois é, e aí vem a pergunta, né? Por que diabos um jacaré ouve bem? Porque isso aumenta esse buraco, que nem na bateria, facilita a passagem do ar. Então ele aumenta o alcance de frequências que você consegue ouvir, entendeu? Então é um passo a mais, assim, digamos, em aperfeiçoamento de audição, né? E aí a pergunta é, por que um jacaré que teoricamente é um bicho, sei lá, aquático, precisa disso tudo? E a resposta é que ninguém sabe, na verdade. Hipóteses? Tem hipóteses? É porque primeiro esse bicho, os jacarés, eles são secundariamente semi-aquáticos. Então eles têm toda uma história evolutiva que é terrestre. Então vale a pena pensar que isso provavelmente era uma adaptação a um ambiente terrestre, né? Provavelmente eram caçadores. E aí você tem uma coisa muito legal. Jacaré é um grupo super vocal. Coisa que lagarto não é, por exemplo. Então, tipo assim, tudo bem. Muitas da vocalização do jacaré tem a ver com reprodução, com filhote e tal, mas eles têm tanto os machos, que fazem na época reprodutiva, pra chamar as fêmeas, eles têm um chamado que é meio assim, meio... Parece um gargarejo, assim, meio... É aquele que eles trenam e tudo? Também, mas não é aquilo. Esses eles fazem com som mesmo, com a garganta. Esse... Eles fazem com a garganta. Aí depois vem o... Eles fazem as duas coisas juntas. E você tem a mãe comunicando muito com o filhote. Então, não sei se vocês já viram o filhote de jacaré chamando a mãe. Não. Com certeza não. Tem vários vídeos, e é muito fofinho, eles ficam chamando a mãe, assim. Então, eles são muito comunicativos. É toda a hipótese, né? De que talvez essa parte de comunicação esteja, talvez, presente lá no ancestral, como um deles dois. Talvez não. O que eu acho que é mais provável é que a comunicação talvez esteja presente lá atrás, essa comunicação vocal, e que ela foi mega desenvolvida em pássaro, né? Até porque, hipóteses, filogenéticas, de novo, estão botando tartaruga próximo do grupo jacaré mais ave, né? E aí você tem um pouco de comunicação vocal entre tartaruga também, mas é um pouco diferente, assim. Mas é porque lagarto não tem absolutamente nada, a não ser lagartixa, né? Lagartixa é um bicho super vocal também. Elas super... Não, é um bichinho, né? É. Caramba. O pessoal da edição aproveita essa vocalização da Gabi aí pra fazer a vírgula. Eu posso pôr uma tartaruga também, fazendo um seco. Tem uns videozinhos do Bon Jovi, né? Com tartaruga. Nunca viu do tipo, tá lá o Bon Jovi cantando Living on a Prayer, ele fala... E sobre cor de dinossauros, né? Acho que é uma pergunta comum, que até o Pirula trabalhou em um vídeo. É uma estrutura celular que... Não sei se é isso, se eu tô falando besteira. Mas é uma estrutura celular que concentra melaninas diferentes. Pigmentos. Pigmentos. É, pigmentos, é. E a gente usa pra comparar, a gente não compara com os répteis em geral, vamos dizer assim. A gente compara com ave especificamente, né? É, porque essas estruturas são encontradas nas penas. Assim, eu sou ruim dessa parte de cor, eu vou te falar. A primeira ave fóssil, na verdade, foi uma pena, né? Tipo, não sei se a primeira ave fóssil... Não sei se eu posso chegar a tanto. Mas o primeiro Arqueopteryx, referência... Tipo, o holótipo do Arqueopteryx é uma pena só. Nossa. Achei que fosse aquele fóssil que todo mundo... Completando. De Berlim, não, não. Isso veio depois. É uma pena. E ela é listradinha, assim. Ela tem umas faixas pretas, assim, escuras, né? No caso. E aí, o pessoal tem começado a achar vários outros animais chineses, né? Obviamente. Que tem uns padrões também de coloração. E aí, eles querem saber que cor que é os bichos, né? Até porque esse ave é um bicho super colorido. E esses bichos são semelhantes e tem estruturas dérmicas semelhantes. Então, o que é isso? E aí, eles começam justamente a comparar. E aí, vai para outra estrutura. Eles fazem com o V, eu acho, e com microscopia de varredura, né? Ah, varredura. E aí, eles começam a ver a estrutura dos melanossomos, ver como é que é. E aí, você compara com o de ave. Porque eles achavam assim, ah, tipo... Tá bom, é uma faixa escura, mas é uma faixa marrom. É uma faixa verde, entendeu? Uma faixa preta. E aí, eles conseguem ver. E eles estão descobrindo um monte de... Eu acho muito da hora. Um monte de dinossauro quer iridescente. Aham. O bicho brilha. Muito fofo. E eles têm feito essas coisas também. Então, tipo, tem alguns fósseis que são mais completos. E você consegue fazer o padrão dos melanossomos no rosto dele, assim. Eu acho que já, inclusive, foi publicado. Que é um bicho... Não sei se o Pirula falou desse. Que é um bicho que tem um rabo anelado, assim. Acho que não. Eles conseguiram fazer, mais ou menos, né, o desenho dessas penas de cores diferentes no rosto do bicho e acho que no pescoço. E aí, você tem todo um estudo de... Nossa, de reflexão de luz em ambientes abertos, em ambientes fechados. Aí, savana, pradaria, se era capim, se era grama, se era não sei o que, sabe? Tipo... Aham. Aí, eles acharam que o bicho era, tipo, claro embaixo e escuro em cima. Mas que o tipo de padrão você tem a ver com um ambiente que é semiaberto. Tem todo um campo de camuflagem, de comportamento, assim. De como que os bichos usam o reflexo do sol e é o próprio padrão de cor pra se camuflar e ficar perdido ali no meio, né? Nossa, que da hora. É bem doido, assim. Eu vou dizer que eu não sei os detalhes disso. Eu acho que nessa eu vou ficar devendo, mas... E aí, eles fizeram a inferência de... Ah, esse bicho tem esse padrão que funciona melhor num tipo de ambiente. Então, eles chegaram à conclusão que aquele ambiente, acho que lá de Jehol, que é um sítio fossilífero da China, que seria um ambiente... Que a discussão era, é uma floresta ou é um ambiente aberto? Aí, eles falaram, ah, é um ambiente... Esse bicho era de borda de floresta, assim, um ambiente misto, sabe? Caramba. E aí, você consegue tentar e fazer a inferência de como era aquele ambiente, não só olhando como que a rocha se deposita, não sei o que lá, mas também com os bichos que viviam lá, né? Porque os bichos refletem, de alguma maneira, o ambiente deles. Muito bom. E aí, de novo, pegando os bichos viventes como... Modelo. Não modelo, né? Uma base, né? Pra comparar. Maravilha. Muito legal esse monte de técnica que a Gabi descreveu, que ela falou um pouco da história da paleontologia, de registro fóssil, comparação, formação de modelo, tomografias, histologia também, como tudo isso pode permitir que a gente tenha melhores inferências e mais precisão quando a gente vê todas aquelas histórias de dinossauro ou só um artigo científico fazendo o trabalho científico de fato. Mas, pra além do fato de eu achar isso muito legal, eu queria perguntar pra Gabi qual que é a importância desse tipo de trabalho pra gente? Pra gente desvendar como era o bicho. Fazer melhores filmes de ação, claro. Bom, acho que essa não podia ter tido uma resposta melhor, né? É, assim, é... A paleontologia, ela é muito legal porque ela tem um apelo muito grande ao público, né? Junto ao público, especialmente com criança, então, né? Todo mundo, aquela coisa, né? Só confia em gente que gosta de dinossauro. Mas, assim, além de uma questão de curiosidade, né? Saber como é que foi a história da vida na Terra há milhões de anos, não sei o quê. Uma coisa muito interessante que a paleontologia trata é que, se você parar pra pensar, a paleontologia, em grande parte, ela lida com extinções, né? Inclusive, você tá mexendo com um bicho ali que tá morto e que não existe mais porque aquele bicho foi extinto. E isso tá começando a se tornar cada vez mais evidente agora. Porque se você entende como um ecossistema funciona antes de um grande abalo e você entende como ele se recupera, né? Como que ele se comporta no antes e no depois ou no durante mesmo. Porque vários desses eventos catastróficos, alguns são mais abruptos do que outros, mas alguns deles são processos de milhões de anos também, né? Claro que quanto mais longe no tempo, quanto mais antigas essas extinções, maior a tendência da gente ver como uma coisa pontual, né? Mas se a gente começa a ver cada vez mais recente no tempo geológico, a gente começa a ver que são processos que geralmente duram algumas centenas de milhares de anos, né? Às vezes até alguns milhões. No processo inteiro, né? Então, você tem um pico de diversidade ou de complexidade, né? Isso é um pouco, às vezes, difícil de mensurar. Mas você tem um tipo de estrutura de comunidade e aí você tem uma quebra e você tem outra. E aí você começa a ver como é que os grupos animais e vegetais também, né? Começam a se comportar depois desses abalos, né? E às vezes não necessariamente só com extinção. Então, por exemplo, a gente já consegue detectar alguns padrões no registro fóssil de momentos em que uma fauna que era importante, por exemplo, ela começa a rariar. E aí você começa a pensar, tipo, por quê? Porque a primeira coisa que a gente procura é, meu Deus, rolou alguma extinção aqui que a gente não tá vendo? E aí a gente começa a pensar qual que é a dinâmica das relações entre os organismos como uma comunidade, como populações ali, entendeu? E isso é importante pra gente entender como que funciona agora que a gente tá passando por isso. Então, tipo, é uma forma de entender modelos, né? Como que as alterações que a gente tá provocando no ambiente, que tipo de consequência elas têm pros animais. Então, por exemplo, assim, a pessoa fala, ai, mudanças climáticas, não sei o quê, acidificação dos oceanos. Mas o que que significa exatamente acidificação dos oceanos, assim? Como é que a gente vai saber como isso afeta uma comunidade se a gente tá vivendo isso agora? Tipo, a gente vê ali, ah, os bichos tão com, sei lá, com a concha mais fraca, não sei o quê, mas como que isso afeta os bichos de maneira macro, né? Em relação a populações mesmo, né? Como espécie, como, enfim. E aí você olha pra trás, você olha que, tá bom, em que momento do registro geológico da Terra, do registro fóssil, você vê a acidificação do oceano, por qualquer motivo que seja, né? Aí você tem lá indicações de rochas que são formadas em determinados contextos que indicam ali que teve uma acidificação ou uma saturação de oxigênio, né? Um episódio de anoxia, não sei o quê. E aí você consegue ver que fósseis você tem antes, que fósseis você tem durante, que fósseis você tem depois. Aí você consegue entender essa dinâmica. É uma forma de ajudar a gente a prever as mudanças que a gente tá acarretando no ambiente hoje. Então é como se fosse, assim, pra terminar com aquela frase de efeito, o passado é a janela para o futuro. Vem piegas, senhor. Perfeito. Gostei. Não tinha nem pensado por esse ponto da questão da extinção. Eu sempre penso pela questão de entender como os organismos se relacionavam pra gente também conseguir se relacionar de uma forma positiva, pensando na nossa espécie até, pensando na nossa sobrevivência hoje. E pra isso a gente tem que entender como que as espécies se relacionavam antes. Mas eu não tinha nem pensado tão profundamente com a questão da extinção. Faz todo sentido. Achei ótimo. Acho que essa é a parte mais evidente, assim. Você pode também pensar por esse lado. Você pode pensar que você entender as relações das espécies no passado pode te ajudar a entender as relações das espécies no presente. Sem que você precise coletar tantos dados. Enfim, você pode fazer esse cruzamento, assim. Mas eu acho que a parte mais gritante, assim... Porque tem muito cientista de mudanças climáticas que são geólogos, que são paleontólogos e que trabalham com esse tipo de coisa, entendeu? Então, quando as pessoas perguntam, né? Pra que você estuda dinossauro? Pra que você quer saber se o bicho ouve assim, assado? Se ele posiciona a cabeça assim, assado? Justamente porque você sabendo como é o ouvido do bicho, você sabe como é que ele se comporta, você sabe o que ele come, você sabe qual é o papel dele naquele ecossistema. Você consegue montar muito pecinha de quebra-cabeça que uma coisa vai dependendo da outra. Então, às vezes, o pessoal fala, mas pra que você quer saber se o bicho me envia a cabeça assim, assado? Pra que isso? Você fala, porque isso se encaixa no todo. E quanto mais detalhes você tem de como uma coisa funciona, mais fácil você prever como ela vai se comportar se você for alterando os fatores ali, né? Muito legal. Trabalho de detetive. Pista por pista. Sim, sim. Legal. Maravilha. Então, eu queria agradecer a Gabi por aceitar o convite. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Acho que foi excelente. Tirou um monte de dúvidas. Acho que a próxima vez que eu assisti o Jurassic World, que vai sair agora em junho, né? Não. E outro. Vai sair outro? Vai sair outro. Vai sair outro. Aí eu vou assistir já fazendo melhores críticas. Eu ia fazer uma crítica à franquia, mas eu vou deixar pra um outro podcast. Nossa, ela precisa de um episódio só pra fazer a crítica. Claro. Ah, eles perderam uma oportunidade muito boa de divulgação científica, né? O Jurassic World. Ah, é. Isso sim. Com certeza. Mas beleza. Então, vamos pro nosso disco de ouro? Bora. Bom, pra começar a dica cultural, queria pedir pra Gabi iniciar. Pode ser, Gabi? Pode. Então, a minha primeira dica são duas. A minha primeira dica é a minha própria palestra. Aqui no dia 12 de maio, eu vou apresentar uma palestra aberta ao público, lá no Museu de Zoologia da USP, no Ipiranga, pra quem for ou estiver em São Paulo, ou não for e não estiver e quiser vir, eu vou achar ótimo também. Eu acho que é às 10h30, de 10h30 é meio-dia, e eu vou falar um pouquinho da história evolutiva dos jacarés, enfocando nos fósseis brasileiros, né? Que tem bastante fósseis de jacaré aqui, desses terrestres, como é que você falou que era? O jacaré-guará. O jacaré-guará, exato. Ficou até sonoro, né? É. E, bom, o próprio Muzusp é muito legal pra visitação, tem vários fósseis lá, ou réplicas, né? Tem a réplica de um dinossauro argentino, preguiça gigante, eu acho que é o fóssil de verdade que tá lá, então, vale a pena conhecer, chegar um pouquinho mais cedo pra conhecer. E pra quem não for de São Paulo, não estiver, não puder vir, não quiser aparecer nessa cidade, a minha dica é um livro que foi lançado recentemente, do Aneli, que é professor aqui da Geologia da USP, que é o Brasil dos Dinossauros, com umas ilustrações belíssimas do paleoartista Rodolfo Nogueira. Então, essas minhas dicas culturais. Ótimo. Estaremos lá na palestra. É sábado, né? É sábado. Perfeito. Bom, vou dar a minha dica então, bem simples e direta e tem a ver com o tema. É o site do Colecionadores de Ossos, tem o canal no YouTube também, se você não conhece o canal, se inscreve no canal. E no site deles tem um monte de blogs também sobre os temas de paleontologia e tal. E tem uma série de conteúdos diversos, pensando desde dinossauros, dicas de leitura, conteúdo pra crianças, sobre relação entre paleontologia e evolução. Então, é um site bem rico de conteúdo. Pra quem tem curiosidade, acho que é super válido e é um bom, uma boa ferramenta de divulgação científica. Posso? Pode. Eu tô com poucas dicas culturais aí. Geralmente eu gosto de te dar algum livro, alguma série que eu assisti. Ah, comecei a ler Guerra dos Tronos, tô no livro 5, aquela tarugo lá, já tô lendo faz meses e ainda não acabei. E é a única coisa que eu consigo ler. Então, aí eu parei de ler outras coisas, então não tenho muitas dicas. Mas, eu tenho uma dica antiga, é uma música bem antiga, de um cara chamado Baba Brinkman, que ele faz uns raps sobre ciência. E aí ele tem um rap que chama Performance, Feedback e Revision, que ele fala sobre seleção natural e evolução. E é bem da hora. O cara manda bem, assim. Tem umas músicas que eu acho mais ou menos... Tem dinossauro? Oi? Tem dinossauro? Sobre dinossauro, putz, eu acho que não tem. Ah, então não deve ser bom. Ah, não tem. Não, não, não. A música tem, não. Ele fala do ambulocito... Não, não é dinossauro, mas é fóssil. Entendeu? Tá bom. Tá pra perdoar. E é isso. Essa é a minha dica. Essa música aí. O álbum dele também é legal, ele aborda outros aspectos de evolução. É, acaba aí, aí corta ali, você passa pro próximo. Bom, pra fechar, eu vou fazer, então, uma série de dicas a partir de hoje. Vou começar a dar dicas pouco, pouco, pouco acessíveis. Porque eu fui viajar pros Estados Unidos amando da FAPESP. E aí, agora eu posso dar dicas que são pouco acessíveis. Então, uma delas é, se um dia você estiver em Los Angeles, você pode ir no Museu de História Natural de Los Angeles, que tem uma exposição muito legal de dinos e de paleontologia em geral. Mas, caso você não consiga, tem o canal do YouTube deles que é bem legal. E tem um vídeo, eu acabei de abrir aqui pra ver, que é sobre o fóssil de um plesiosauro grávido. É muito legal. E o fóssil está lá. E aí, tem toda a historinha de eles tentando entender o que é aquele monte de osso ali que não fazia muito sentido, né? Tinha um monte de osso grande, um monte de ossinho pequeno perto ali. E aí, tem várias hipóteses. E a mais plausível é que era um filhote que estava dentro da mãe quando os dois morreram e foram fossilizados. Esses répteis marinhos são quase todos vivíparos. Eu nem tinha pensado nisso, né? Com desenvolvimento interno. Eles são répteis marinhos. O Ictiosauro, aquele que parece um cofinho com um gordo, com um bicão, assim, também tem vários fósseis que quando a mãe morre grávida, provavelmente, tipo, ele espelhe, né? Antigamente, eu achava que a mãe morria dando à luz. Mas aí, depois, vê que, talvez, dependendo do nível de desenvolvimento do embrião, não sei o que, que quando a mãe morresse, o filhote sai. Então, tem vários, 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 vários fósseis com o filhote saindo, assim. Tipo, o esqueleto do bicho com o filhotinho, assim. O filhotinho, nossa. Que da hora. E lá tem um, e é muito legal. E tem uns videozinhos bem legais, eu não sei se esses estão no canal do YouTube, mas explicando um pouquinho de quais são as hipóteses, por exemplo, de velocidade dos bichos. Aí você vê a distância da pegada, pega o bicho, aí vê o tamanho do bicho, aí você vê se ele está correndo ou não. Legal. Bom saber que a galera não fica inventando essas coisas. É essa aí? Acabou? É, essa é a minha dica. Geralmente eu tenho várias, mas essa é, vou começar essa série. Só custa alguns mil reais. É, dicas poucas. Eu viajava lá, para ver o museu. Eu me inscrevi no canal já. Ah, inscrevi. Já que eu não vou para os anos de estão cedo. Eu acho que tem vários canais de museus, né? Tem o dos Mitsônia. Então é isso. Gabi, muito obrigado. Obrigada a vocês. E desculpa essa voz de... Enfim as várias tossidas que eu dei que você vai ter trabalho. Eu acho que é para tirar isso. Não, mas achei bom principalmente a parte da vocalização do... Então é isso, galera. Bora para a caixa de mensagens? Bora. Bora. Bom, vamos começar a nossa caixa de mensagens, então. Para fazer essa caixa de mensagens estou eu aqui, o Arnone e... A Camila, que finalmente chegou no Brasil. Depois de um tempo viajando pelo mundo, Camila decide voltar para dar um abraço nos amigos. Uhul, vamos aí. Bom, nem eu nem a Camila estávamos presentes nesse episódio que acabou de ir ao ar dos dinossauros. Não. Mas a gente tem alguns recados na nossa caixa de mensagens dos nossos episódios passados. Mas, antes de começar a leitura dessas mensagens, uns recados importantes. Como vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais, nós vamos participar de dois grandes eventos que vão acontecer aqui em São Paulo. O primeiro é o Pint of Science. Camila, o que é o Pint of Science? O Pint of Science são reuniões informais quando os cientistas vão para o bar conversar sobre ciência com o público geral. Então, se você quiser nos ver no Pint of Science, nós estaremos lá conversando sobre... Sobre divulgação científica como ferramenta política no dia 15 de maio na Cerveja Artesanal em São Paulo, que fica na rua Paracuê, 141, às sete e meia. Então, 15h dos cinco às sete e meia. Cola lá na cervejaria. Vamos colocar as informações aqui na postagem e você vai ver a gente falando um pouco de ciência e tomando uma cerveja. Venha nos ver. Eu já visitei o bar e é bem legal o espaço. A cerveja também é muito gostosa. Então, acho que é uma oportunidade de ir lá dar um abraço na gente, trocar uma ideia. A gente pretende que a nossa apresentação seja aberta com a participação. E se tudo correr bem, a gente vai gravar um episódio lá ao vivo, é isso? Isso mesmo. Será uma gravação de episódio ao vivo e com surpresas para quem for. É, estamos aí o pessoal que apoia a gente no grupo do WhatsApp já está sabendo algumas coisas que vão acontecer aí. Mas quem for, garanto que não se arrependerá. E se se arrepender, não tem como pedir dinheiro de volta porque é de graça, é só aparecer. Um outro evento que a gente vai participar também é o Conhecer, que está sendo organizado principalmente pelo pessoal do Disperciência, que é um canal de YouTube, que são colegas nossos que já fizemos algumas apresentações juntos, algumas atividades juntos. E eles, juntamente com a FAPESP e o Instituto Butantan, vão fazer no dia 19 de maio o Conhecer, que vai ser um evento que a gente vai usar para conhecer mesmo um monte de divulgação científica. Então vão ter algumas palestras curtinhas sobre projetos que estarão presentes, mesas ao ar livre para trocar experiência com o pessoal que está lá prestigiando a gente e também vai ser junto com o evento Avistar. Não sei se vocês conhecem. Quer explicar um pouco mais sobre o que é o Avistar? O evento Avistar, eu ainda não tenho muitas informações, mas o Conhecer, como a Camila disse, vai rolar então no dia 19 às 11 horas e vai ser um momento também que vão ter mesas ao ar livre. Ou seja, vocês vão poder ir lá trocar uma ideia e conversar conosco. Vão ter vários canais de divulgação científica confirmados. Dispersciência está postando cada dia 1. Tem canal de YouTube, tem podcast, tem blog, tem pessoas de outros estados, não só de São Paulo, pessoal que sempre cobra, ah, vocês deviam fazer coisas com o pessoal de fora de São Paulo. Vai ter um pessoal de fora de São Paulo que vai vir visitar a gente aqui para conhecer. E para quem não sabe, o Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil, 1500. É só aparecer pertinho do metrô, Butantan da linha amarela. Boa, coladinho na USP aqui também. Mais informações, tanto do Pint of Science quanto do Conhecer, vão estar na postagem desse episódio e nas nossas redes sociais. Se você entrar no Facebook, no Instagram e no Twitter, onde somos barralociência, você vai conseguir ver um monte de informações. Então, fica aí ligado nas nossas redes sociais que vão ter mais informações para vocês. Legal, e é isso aí. Então, bora para a caixa de mensagens. Bora. Recebemos algumas mensagens, mas vamos ler apenas uma nesse momento, nesse episódio. Primeiro, para o episódio não ficar muito longo e segundo, porque as outras mensagens a gente gostaria de um tempo maior para se preparar para responder. Algumas mensagens fizeram perguntas de física para a gente, muito complexas. Algumas outras mensagens foram feitas sobre o nosso episódio passado de fome, se falta comida no mundo e a gente gostaria de um tempo maior para dar uma resposta mais completa para essas pessoas. Mas fiquem sossegados que a gente leirá todas as mensagens. Qual que a gente vai ler hoje? É uma mensagem do Emerson Perdeira que entrou em contato com a gente pela parte de contato do nosso site. Ele comentou sobre o episódio fome, falta comida no mundo. Então vamos lá. O Emerson diz assim, Olá, senhores, como vão? Eu vou bem em você. Eu estou relativamente bem me recuperando de uma cirurgia. De apêndice? Isso. Eu caí no número de pessoas que têm apêndice, mas já estou bem, já estou me recuperando. Então estamos bem ou quase lá. O Emerson continua. Queria dar meus dois centavos sobre o assunto do episódio 39. Fome, falta comida no mundo? Esse é um assunto que, assim como vocês, me desgraça um pouco a cabeça. Vocês comentaram que em muitos casos a fome se dá por causa da má distribuição de renda, ou seja, a desigualdade social que é tão aparente para a gente que mora no Brasil. E essa desigualdade se agrava quando percebemos que o sistema deixa o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Como já dizia a poeta Xuxa. Acho que essa frase não é da Xuxa, né? Não, acho que também não. Se eu não me engano, é das meninas. Uma banda de 90? Dos anos 90, de Axé, que cantava aquela bom, xibom, xibom, bom, bom. Isso mesmo. Mas tudo bem, o importante é que a gente sacou a mensagem. A gente contada da mente com o que você disse até então. Bom, ele continua assim. Um exemplo claro disso é que quando eu vou no shopping e às vezes de fast food me dão desconto nas minhas refeições porque eu trabalho numa empresa conhecida por eles nas redondezas do local. Eu não iria recusar o desconto, claro, mas eu me sentiria muito melhor se ao invés deles oferecerem desconto, eu que tenho emprego, condições de comer num restaurante num dia qualquer da semana e uma relativa estabilidade, eles oferecessem desconto para aqueles que são comprovadamente de renda baixa e uma refeição daquele tipo significasse muito mais do que um almoço num dia qualquer da semana, como é para mim. Para muitos, a oportunidade de comer em um restaurante é um grande presente e se a tem fazem disso um grande evento, tão raro isso é. Acho que comentando até agora um pouco do que o Emerson falou, a gente chegou a comentar no episódio de que grande parte das pessoas que não conseguem se alimentar é exatamente por falta de renda, as pessoas não têm dinheiro para comprar a comida. Então, realmente é um assunto muito triste, tanto que a gente chegou a citar no episódio que o Brasil saiu do mapa da fome e uma das explicações pelas quais o documento da ONU falava que o Brasil saiu do mapa da fome foi exatamente isso, a gente aumentou o poder aquisitivo da população e ela pôde comprar comida. Tem alguns estudiosos que estão vendo que com essa crise que está tendo agora a econômica no Brasil, talvez o Brasil possa voltar no mapa da fome daqui a algum tempo porque está diminuindo o poder aquisitivo das pessoas e elas vão deixar de ter dinheiro para comprar comida novamente. Na verdade, eu vi uma reportagem nesses dias falando que esse aumento de distribuição de renda no Brasil é que causou essa possível crise social, econômica e política agora, porque as pessoas, por exemplo, a distribuição de renda que parece ter acontecido até então, ela não foi exatamente uma distribuição de renda dos mais ricos para os mais pobres, mas ela tirou um pouco da classe média, então a classe média se sentiu afetada com essa distribuição de renda para os mais pobres, então ela acaba sendo afetada nesse sentido, então por isso que a classe média, a gente vê hoje a classe média se movimentando contra muitas vezes políticas sociais em favor dos menos favorecidos, porque ela está sendo afetada diretamente, então a distribuição de renda não está sendo dos milionários para os miseráveis, está sendo de uma escala abaixo na pirâmide, então ela está sendo da classe média para baixo nesse sentido. Os mais pobres, os miseráveis, eles saíram, estão melhorando, mas em vista como eles estão melhorando, quem está piorando é quem está sendo afetado e saindo da zona de conforto nesse caso, são os menos pobres ou a classe média ali. O que explica muito as movimentações sociais que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. Isso por si daria um episódio de discutir. Que talvez dará. Discutir o que está gerando tudo isso. Ele continua. Digo isso porque já fui uma dessas pessoas. Cresci morando na favela e me lembro de quando minha mãe se parava um fim de semana para irmos comer em uma dessas redes de fast food com semanas de antecedência, contando os trocados e já esperando que não podia ser o sanduíche mais caro porque o dinheiro estava contado. Bom, talvez até desse para acompanhar um lanche mais caro com sobremesa, quem sabe. Se tivéssemos um descontinho, é, talvez. Mas como comprovar que uma pessoa é extremamente pobre? É difícil ter essa comprovação, né? Na verdade, você tem alguns mecanismos, mas eles não são obviamente perfeitos. Dá para burlar, daria para burlar isso de alguma maneira. Mas acho que a ideia principal que o Emerson quis dizer é mais do que a gente ter desconto porque trabalha em uma empresa, mais do que a gente ter desconto por ter algum tipo de privilégio, esse desconto deveria ser para todos. e, na verdade, para os que mais precisam. Para finalizar, ele coloca assim Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Não é meu primeiro e-mail. Admiro o trabalho de divulgação de informação que os senhores vêm fazendo. Cresci morando em uma favela e tive a oportunidade de me emancipar. Consegui um diploma de ensino superior, um emprego mais competitivo graças a programas sociais, como os que vocês citaram no programa em referência a dados da ONU. É imprescindível que reconheçamos o valor que tem para a sociedade e trabalhos sociais como os exercidos nos nossos governos anteriores, acompanhados de muitos erros inegavelmente, mas não descreditado os valores e benefícios dos programas. Mas, aparentemente, esses programas não agradam a uma certa parcela da população, talvez aqueles que, justamente, estão mais tranquilos e favoráveis na pirâmide de Maslow e que se beneficiam do sistema que é feito para cada vez mais beneficiá-los em troca de atrocidades às classes menos favoráveis. Bom, acho que a gente citou isso no episódio, que realmente os programas sociais tiveram uma maior importância nos governos anteriores, mas como a Camila mesmo disse agora e a gente vem falando não só nesse episódio, mas como outros, talvez esses programas sociais devessem estar atrelados a outras coisas, né? Talvez eles pudessem ter se desenvolvido melhor e alcançado mais pessoas ou alcançado de forma a deixar essa melhora permanente e não apenas momentânea. Mas, enfim, já fizemos, principalmente no episódio, falamos dos pontos positivos e os pontos negativos dos governos anteriores e desse que está acontecendo agora. Então, acho que essa mensagem do Emerson aqui, a gente fica muito feliz, muito feliz de ver a história dele, né? Que ele disse aqui que conseguiu se emancipar graças a esses programas sociais. Então, é muito legal saber que tem pessoas que nos ouvem, que passaram e que passam por exatamente isso que a gente discute nos nossos episódios. Isso mesmo. Muito obrigada, Emerson, por todo o carinho. Você também disse que não é a primeira mensagem que você manda. Muito obrigada por participar e por ouvir todos os episódios que a gente faz. E a sua contribuição, os seus comentários são de extremo valor para a gente. Valeu mesmo. É isso, Emerson. Muito obrigado. E se você concorda ou não concorda com as coisas que a gente coloca aqui no nosso podcast, no nosso projeto, por favor, faça igual o Emerson, faça igual o Lucas, faça igual outras pessoas que mandaram mensagens para a gente durante essa semana e nos envie uma mensagem, coloque o seu ponto de vista e assim a gente consegue contribuir e deixar o debate melhor, né? Com certeza. É isso aí. Acho que no próximo episódio a gente lê o restante das mensagens. Acho que esse aqui tem que ser um pouquinho mais curto mesmo para também, enfim, vocês conseguirem lembrar dos nossos eventos do Pint of Science e do Conhecer. Vamos aí? Então, no dia 15 de maio, o Pint of Science na cervejaria artesanal em São Paulo, na rua Paracuê 141, às 19h30. E no dia 19 de maio, o Conhecer no Instituto Butantan, pertinho do metrô Butantan aqui. Exato. Mais informações você encontra na nossa postagem e nas redes sociais novamente. Camila, é bom estar de volta? É muito bom estar no calor de volta. É, para quem não sabe, a Camila estava na Inglaterra? Inglaterra. Está um pouco frio lá agora, né? Está chegando o verão, então está melhor. Mas eu peguei o inverno, então foi triste. Está chegando o verão, então está um pouco melhor. Esse um pouco melhor está, tipo, temperatura positiva. Está 10 graus. Bom, já é bem melhor. Bom, é isso, pessoal. Até... Ah, queria agradecer novamente a Gabi Sobral pela participação nesse episódio do Dinossauros, nossa companheira do Dragões de Garagem. Obrigado, galera do Dragões, como sempre, contribuindo para os nossos episódios. E é isso. Fica aí nosso agradecimento novamente para a Gabi e para você que nos ouve da próxima ligação ou quando tivermos mais fichas. Beijos. da próxima ligação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí